Família, bom dia do GCP Internacional Que todos tenham uma semana produtiva e abençoada Tá bom gente? Bora trabalhar, aqui é segunda-feira Tô dando início agora aqui ao meu trabalho da semana Tô saindo aqui de Los Angeles, Santiago Saindo de Los Angeles pra Santiago, fazer os carregos, golei até meio-dia E carregar de volta o carrão e é isso aí gente Um abraço pra todo mundo aí, bom trabalho Vamos conversando aí